Música 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 Chega no freestyle, tá ligado aqui irmão Acaba com a roça, nesse daí é bem ligeiro irmão Tu tá ligado então, porque agora eu vou chegar Chegando na rima, no freestyle eu vou mandar É desse jeito, porque o jogo fete é doido Tu tá ligado, é conduto do raciço do morro Música Galera, quem gostou aqui do hobby faz barulho Quem gostou do... Mário faz barulho Então o campeão é o hobby Faz aí o teu agradecimento no freestyle bem rapidinho Solta a batida DJ Vai, 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 agradece, agradece O que foi que aconteceu minha noite? Agradeço a minha noite, rapaz Minha casa, meu irmão, meu doce, me encheu o tacão Eu que gostei na casa, eu mandei a rima Onde tá ligado, meu irmão, me encheu o hip-hop, ei Guete rima, manda o que sorriu Igreja no best-in, faz o pé do seu Eu sou onde mais Cheguei gato, me encheu o ganho Sem o esquiro, me encheu o palco É isso aí, ó Opa! Ganhou a camisa aqui, ó Ganhou a camisa aqui da Original Reficarência Mostra a camisa, mostra a camisa É o campeão da 11ª Batalha Temática da Original Reficarência